Olá, amigos! Hoje a ideia é mostrar para vocês, na prática, um conteúdo mais em cima de HSRP e BGP. E eu estou pensando em incluir nesse lab também alguma coisa de lista de acesso, bem simples, só para vocês verem a operação e como é feito de fato. Então, o foco aqui vai ser basicamente HSRP com BGP. E, lembrando que a gente vai focar no BGP que é cobrado no exame, que é o eBGP, somente com um ponto de saída. Então, é o single-homed BGP. E é uma configuração simples, a gente vai investigar isso. E esse é o cenário que eu montei para a gente avançar um pouco nesses tópicos. Então, só para explicar um pouco o que eu tenho aqui, dois PCzinhos simulando uma rede local. Essa rede local tem dois gateways, então, tem o R1 e o R2, que são gateways dessa pequena rede local onde eu tenho apenas dois PCs. Esses são os endereços IP dos PCs. Aqui em cima eu tenho os endereços dos roteadores, ou seja, 251 é o roteador 1, 252 é o roteador 2. E eu vou ter o VIP que eu vou usar no HOSRP, ou seja, o endereço IP comum para os dois roteadores vai ser o final 254, que é o que eu vou usar como default gateway para o PC1 e para o PC2. Certo? Não adianta eu apontar o PC1 para o default gateway 251 ou para o default gateway 252, porque se eu fizer, apesar de funcionar, se R1, por exemplo, cai e o PC1 está apontando para 251, o PC1 fica sem conectividade, porque agora o gateway não está mais disponível. E é exatamente essa a ideia por trás do HOSRP, manter a conectividade funcionando, mesmo no advento de uma queda ou algum problema. Nenhum desses elementos está configurado, eu vou fazer todas as configurações aqui em tempo real, conforme eu estou gravando isso aí para vocês. Então, eventualmente, a gente pode ter alguns pequenos problemas que eu vou corrigindo conforme a gente for fazendo as configurações, tá bom? Uma vez que a gente configure toda a parte de rede e o HOSRP, em cima disso eu vou configurar, então, o BGP Peering de R1 com o ISP e de R2 com o ISP também. Então, eu vou fazer o Peering desses dois caras com o ISP, ou seja, eu vou ter duas conexões BGP, R1 e R2 conectados ao ISP, significando que eles vão receber, então, as rotas que o ISP anunciar para eles e o ISP, por sua vez, vai receber as rotas que, eventualmente, eu anunciava R1 ou R2. Então, eu não vou entrar em muito detalhe, não vou entrar em muito detalhe, não vou complicar muito a configuração do BGP, vou tentar mantê-la relativamente simples, apesar de que, num cenário desse, na verdade, o que a gente tem seriam dois single-homed. Eu tenho um single-homed de R1 com ISP e tenho um single-homed de R2 com ISP, ou seja, é uma rede local com duas conexões com o mesmo operador, com o mesmo ISP. Então, não é bem o que o exame cobraria de vocês, porque está saindo um pouco fora do escopo em termos de topologia, mas, pelo menos, serve para ilustrar a configuração do BGP e como que a coisa deve funcionar. Do lado aqui da operadora, eu vou ter três redes que eu vou anunciar para baixo, e a ideia aqui é mostrar também a questão da sumarização dessas redes. Então, tenho as redes 1, barra 8, 2, barra 8 e 3, barra 8, e eu vou sumarizar essas três redes, barra 8, em uma única rede, barra 6. Então, anunciando o 1, barra 6, eu incorporo as redes 1, 2 e 3. Na verdade, o barra 6 incorporaria as redes de 0 até 3. Como não tem rede 0, então, a gente vai incorporar a 1, 2 e a 3. Então, seria um bom exemplo de sumarização, que normalmente é utilizado dentro de BGP exatamente para reduzir as tabelas de roteamento. Então, vamos lá, vamos fazer as configurações. Eu vou começar do começo, configurando o endereço IP nos PCzinhos aqui. Então, vou fazer o acesso console aos PCs. Vamos ver se tem alguma coisa já configurada. Não tem, então, a configuração deles está limpinha. E para configurar, aqui é o... Deixa eu só ver se é isso mesmo. Isso. Então, para configuração é IP, aí o endereço IP que você quer configurar, 192.68.10.1, porque esse é o PC1. Se não me engano, você tem que usar a notação barra 24 e ir apontando para o Gator, que é 192.68.10.254, que seria a VIP do HSRP. Então, ele checa para ver se tem duplicidade, está configurado. Só para mostrar aqui no virtual, no PCzinho virtual aqui do GNS3, vocês podem também mudar o hostname dele. Então, você usa o comando 7 aqui para isso. Eu não lembro direito como é, mas eu vou descobrir agora. Então, 7 hostname, então, pcname que usa. Então, 7pcname, 7pcname, vamos chamar isso de PC1. E ele muda ali. E para salvar a configuração, você dá um save, se não me engano, e ele salva a configuração do PC. Então, o PCzinho 1 já está configurado. Mesma configuração agora eu vou fazer para o PC2. Então, 7... Deixa eu só ver aqui qual era o comando aqui. 7pcname, é isso mesmo, né? PC2 e endereço IP desse cara vai ser 1.9268.10.2 barra 24 e o default gateway dele, 1.9268, mesmo do outro, né? 2.5.4. Bom, finalizado isso, eu devo conseguir do PC1 pegar o PC2 e vice-versa, porque eles estão na mesma rede IP e estão no mesmo barramento layer 2, que é esse aqui embaixo, né? Então, o PC1 está conectado ao mesmo switch, não tem VLANs, não tem nada aqui. Então, o teste básico de conectividade é ver se os dois se enxergam. Se não se enxergarem, significa que tem algum tipo de problema. Está pegando, isso é ótimo, é exatamente o que eu queria. Então, a parte dos PCzinhos aqui embaixo já está liquidada. Eu não preciso configurar esses dois switches que estão aqui, porque esses são switches internos do GNS3. Então, eu não estou usando, por exemplo, um switch Cisco ou alguma coisa no caminho. E mesmo se fosse nesse cenário, eu não precisaria configurar nada. Eu não tenho VLANs, eu não tenho Trunks, eu não tenho nada aí. Então, simplesmente a configuração default do switch deve ser o suficiente para fazer esse labzinho funcionar só a título de curiosidade. Deixa eu só salvar aqui a configuraçãozinha do PC2, que eu esqueci. Então, esse lab eu disponibilizo para vocês. Vocês podem baixar eles, então, no nosso ambiente de aula. Então, eu vou disponibilizar ele no formato portable. Então, ele vai incorporar todas as imagens de iOS, etc., que são necessárias para fazer esse lab rodar. Basta vocês instalarem o GNS3 da forma correta, clicar depois em Open aqui, clicar em Open Project e procurar esse portable que eu vou disponibilizar para vocês. Deve ser o suficiente para vocês rodarem esse lab, está ok? Vamos, então, configurar o R1. R1 é um Cisco 3.600, se não me engano. Então, vamos configurar ele. O hostname dele já está ok, só movendo aqui um pouquinho para pegar direito os endereços IP. Então, o endereço... Que interface que é essa aqui? Espera aí. Se não me engano, a de baixo aqui é a E00 e a de cima é a E01. Então, eu fiz isso nos dois. Então, int E00, que é a de baixo. O endereço dela vai ser o N2. O N2. 10.251. Opa! Comida de bola, né? No shutdown. Lembrando que em rotadores, sempre tem que ativar a porta, porque as portas não são ativadas por default, certo? Então, pronto. Está aí a interface subindo. No lado de cima, a interface 01. E o endereço IP dela vai ser em outra rede. 172.16.255.201. Ativa a interface também. Então, a parte de conectividade IP está ok. Deve ser só isso que a gente precisa. Eu, depois, vou voltar aqui e configurar o HSRP. Eu vou fazer por partes, tá? Mesma coisa a gente vai fazer aqui para o R2. Prefiro fazer por partes exatamente para não causar confusão e não deixar vocês com dúvidas. Então, vamos aqui configurar o nosso amigo. Deixa eu só ver se esse cara aqui está certo. É, esse é um 3.600 também. Só queria checar porque eu estava usando o IOU antes, né? E depois eu deletei e eu queria só ter certeza que estava tudo certo. Então, esse cara não herdou o hostname. Eu vou, então, configurar o hostname, que é o R2. Primeira coisa, para eu saber exatamente onde eu estou todo o tempo. Deixa eu subir um pouco aqui para ver o endereço IP. Melhor descer. Então, o endereço IP é os endereços que eu vou usar nele. Mesmas interfaces, né? Então, o E0 barra 0 e a de baixo. 1, 2, 1, 6, 8, 10, 252. No shut. E a E01 vai ser... Deixa eu subir, pronto. 172, 16, 255, 202. E no shut. Então, a partir desse momento, eu devo conseguir pingar o R2 novamente porque R1 e R2 estão conectados aqui embaixo no mesmo switch. E eles pertencem à mesma rede IP. Portanto, eu devo conseguir pingar aqui de R2. Eu tenho que conseguir pingar o R1. Então, eu vou pingar aqui 192, 168. Em cima e embaixo, né? Então, os dois devem funcionar. Então, primeiro embaixo, 251, que seria o endereço de R1. Pingou. E em cima, 172, 16, 255, 201. Também pingou. Então, a conectividade IP entre os dois roteadores está estabelecida, que era o que eu esperava. Vamos agora configurar o roteador do provedor. Também é um 3600. Então, eu preferi o 3600 porque ele não usa muitos recursos em termos de memória e etc. Então, um roteadorzinho que aguenta bem é, se vocês olharem aqui do lado, a CPU da minha máquina, né? Ela está em 50%, mesmo rodando todos esses roteadores. E a parte da VM do GNS3 está em 1% apenas. Então, mesmo não sendo um lab muito complexo, né? Se você não tem uma máquina muito poderosa e está rodando Darnamips, é ideal não usar um 7200 ou alguma coisa assim, que ele vai precisar de mais memória e mais recursos. A não ser que você realmente precise de um 7200 por algum motivo específico, né? Por exemplo, vai rodar MPLS, alguma coisa assim. Bom, hostname, ISP. Aqui a gente vai configurar, então, começando pelas loopbacks, né? Que vão ter essas redes aqui em cima, né? Então, loopback 1. Na verdade, é barra 8, né? E a loopback 2. E a loop 3. Pronto. Essas três redes, então, ali já estão definidas. Depois a gente vai trabalhar essa parte da sumarização e anúncio BGP, etc. Vou configurar, então, o endereço IP agora da interface aqui de baixo, né? Que nesse caso aqui, se não me engano, é a... Deixa eu ver qual que é. É a E00. Então, vamos na E00. E isso também deve ser o suficiente para agora, do ISP, eu conseguir enxergar os dois roteadores de baixo. Então, novamente, estão conectados ao mesmo switch, eu devo conseguir pingar esse cara e devo conseguir pingar esse cara, mesmo sem roteamento, sem nada ativado. Roteamento dinâmico, no caso. Então, pingue, vamos pingar o R1 primeiro. Tem que pingar. Então, novamente, se não pingar é porque tem alguma coisa faltando ou eu fiz alguma configuração errada. Então, só confirmando aqui. As redes estão corretas. Então, 7, 2, 16, 2, 5, 5, 2, 5, 4. 7, 2, 16, 2, 5, 5, 2, 5, 4. Aparentemente, está tudo certo. Acho que o pingue está... É, é isso. O pingue está indo para o lugar errado. É 201, não 101. E 202, o R2, também deve pingar. Pronto. Então, a conectividade P entre todos os elementos está ok. Eu consigo enxergar os roteadores, eu consigo enxergar os PCs. Eu consigo, então... Os PCs a gente faz o teste rapidinho aqui. Então, o PC1 tem que conseguir pingar R1 e R2. Então, 192, 168... Acho que é 101, não é? Não. 10, 251, 252. Está pingando. E 252 também está pingando. Eu não vou nem fazer o teste no PC2 porque vai funcionar. Então, não vou gastar tempo fazendo isso. Está bom? Então, a conectividade básica entre esses elementos aqui está ok. Certo? Agora, dois problemas que eu tenho. Primeiro, os meus PCs não têm o... O default gateway deles não está apontando para lugar nenhum. Eu configurei o default gateway para esse endereço IP aqui, que não existe por enquanto. Então, se eu pingar, por exemplo, de PC1. 192, 168, 10, 254, eu não tenho nenhuma resposta, obviamente. Porque esse endereço IP ainda não consta na rede. Então, eu vou ter que configurar o HSRP agora e botar ele para funcionar. Então, vamos ver se as coisas funcionam. Então, vamos lá. O HSRP eu vou configurar na E0, de cada lado, E00 aqui, de cada um dos roteadores, que é a interface de baixo. Eu não vou configurar a HSRP aqui em cima porque eu não vejo essa necessidade, pelo menos para esse lab. Então, é só me certificar que eu estou na interface certa, na int E00. E aqui, então, a gente começa a configuração do HSRP. Eu vou ativar o modo de preempção, ou seja, eu quero que o roteador 1, sendo o primário, o principal, no caso de uma falha, eu quero que, assim que ele retomar as suas funções, eu quero que ele seja reativado como primário novamente. E isso é o que a preempção vai fazer, o preempt. Então, vamos lá. Então, standby. Eu vou chamar de grupo 1 mesmo. Então, standby1. IP, que seria o endereço IP. Então, na verdade, vamos dar uma olhada aqui nas opções que a gente tem, só para vocês se familiarizarem. Então, aqui a gente pode dar um nome, por exemplo, você pode especificar a prioridade, que é o que a gente vai fazer. A parte de rastreamento a gente vai fazer depois também. Vamos começar, então. Eu não vou dar nome para isso. Vou colocar aqui, então, standby1, IP, 192, 168, 10, 254. Vamos colocar o priority. Então, prioridade desse cara, eu vou colocar ele para 120. Então, sempre a maior prioridade vence. Esse cara, eu quero que seja o primário. Eu vou elevar a prioridade dele para 120. Lembrando que se você não setar, ela é default em 100. Certo? Então, eu vou colocar ele em 120. E vou ativar o preempt também. Então, é só isso que eu tenho que fazer. Agora, eu tenho só que me certificar aqui em R2. Eu faço uma configuração semelhante. Vou até copiar aqui o standby1 aqui. Então, eu vou acessar aqui o R2. Interface E00 também. E a mesma coisa. Standby1, IP, 192, 168, 10, 254. Que é o VIP que a gente está configurando. Mesma coisa também com relação ao priority, só que com, obviamente, um valor mais baixo. Vou colocar 110 aqui. E vou ativar o preempt aqui também. Então, estou com a configuração básica ajustada entre os dois. Agora, eu devo ver quem que vai ser o ativo, quem que vai ser o standby, depois da negociação. Ele já aparece aqui para mim em R1. Então, o status do HSRP mudou. Agora, o R1 é o ativo para o grupo 1, o standby1. Foi isso que a gente acabou de configurar. Certo? Então, eu consigo ver isso. Se vocês derem o comando show, 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 como que era o comando? Show, show, stand by, isso. Show, stand by, 1. Aqui vai o show, stand by. Vamos usar o brief mesmo. Ou mesmo só o enter, que ele já mostra para a gente. Então, aqui o show, stand by, ele mostra, então, as interfaces, que tem grupos HSRP ativados. Aqui, no caso, somente a 00, do roteador 1. Status ativo. Aí, ele mostra para mim algumas estatísticas que podem ser relevantes para um eventual troubleshooting. Ele mostra para mim o endereço do VIP. Ele mostra o endereço do VMAX. Se você não configurou manualmente, ele vai gerar um automaticamente. Ele mostra a parte de troca de mensagens, os intervalos, o hello e etc. Preemption, se está habilitado ou não. Então, quem que é o stand by? Seria o R2, que tem esse endereço 252. O R1 é 251. E a prioridade que o stand by tem. Então, ele fala que esse aqui tem o priori de 120, portanto, ele é o ativo nesse cenário. Ele mostra que é o ativo aqui, state is active. Se você olhar lá no R2, show, stand by, enter. Ele vai mostrar para mim que esse cara está com state stand by. Ele mostra quem que é o ativo e qual que é a prioridade dele e qual que é a prioridade configurada no R2. Então, você tem as informações de HSRP para fazer algum debug, alguma coisa que vocês precisem. Bom, voltando aqui para o meu PC, eu devo conseguir pingar agora o 254. Ele tem que responder, porque agora o 254 está ativo. E se eu olhar a tabela MAC desse cara, então, eu não lembro qual que é o comando aqui, mas vamos ver se é showarp. Isso. O showarp aqui, ele vai mostrar o endereço IP, que é exatamente o vmac que a gente viu anteriormente ali em cima. Então, ele bate com esse cara aqui. Tem que bater. Está aqui, mesmo o MAC, então, que está sendo servido com esse endereço IP. Está bom? Então, o HSRP, ok, está funcionando. Então, agora o que a gente vai fazer? Só lembrando uma coisa, nesse cenário que a gente está ativo nesse momento, o que está acontecendo com o HSRP é que ele está trocando o hello. Eles estão trocando o hello entre eles, por essa rede aqui de baixo. Então, os hellos vão atravessar o switch 1. E apenas vai haver uma mudança de status, ou seja, R1 vai passar a ser standby apenas se essa comunicação for interrompida. Então, se for dar um shut, por exemplo, nessa interface aqui, R2 passa, então, a ser o ativo. Está bom? O que não é o melhor cenário, a gente viu isso em aula. Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente pode aumentar a inteligência do HSRP, alterando algumas configurações e usando o recurso de track. Antes de a gente ir para esse lado, eu quero, então, agora configurar o BGP entre R1 e R2, entre R1 e o roteador do ISP e R2 e o roteador do ISP. R1 e R2 não vão rodar BGP porque nesse lab não faz nenhum sentido. Então, vamos lá. Eu vou começar a configuração do ISP aqui. Então, vamos deixar a configuração do ISP pronta primeiro. Então, aqui o que a gente vai fazer? O BGP que a gente vai usar, o AS, vai ser o 1001. Então, alter BGP 1001 no ISP. E aqui agora, dentro da configuração do BGP, você vai ter que... Lembrem-se que o BGP pede que vocês manualmente configurem qual é o... Como que fala? O seu peer. Então, você tem que manualmente fazer isso através do comando neighbor. Então, neighbor, a gente vai colocar o endereço IP do R1. Então, 172.16.255.201. Remote AS. Aqui é o AS que a gente vai usar aqui simulando a empresa, seria 101. Então, remote AS 101. Então, aqui eu informei o neighbor. Agora, eu vou fazer de novo isso, agora informando o 202, que seria o R2. Então, eu vou fechar dois neighbors aí. O ISP vai ter duas conexões BGP, uma com R1, uma com R2. É isso que eu estou informando ali. Então, o que mais que a gente vai fazer ali? A gente vai agora... Vamos deixar por enquanto só isso. Vamos ver se a conexão BGP se estabelece. Depois a gente volta e faz a questão do neighbor e etc. Tá bom? Só para lembrar que o objetivo é a gente fazer o anúncio somente dessa rede, desse prefixo. Eu não quero anunciar cada uma das subredes que eu tenho. Porque isso, novamente, vai contra as premissas dos anúncios internet, etc. Você sempre deve condensar esses anúncios de forma mais coerente possível para evitar que as tabelas de roteamento da internet cresçam sem necessidade. Então, vamos já fazer isso aqui. Vou colocar aqui o network 1.0.0.0. Na verdade, barra 6, então é 252. É isso, né? Então, barra 6 seria o 252.0.0.0. Então, isso daí compreende as redes que vão de 0 até 3. Então, esse seria o meu anúncio. É só isso que eu tenho que fazer no... Deixa eu só ver aqui. Mas que faltou. Pronto. Na verdade, eu sei o que ele está falando. Eu não posso usar o network 1.0.0.0 para isso, né? Porque essa máscara, na verdade, sumariza a partir da rede 0. Então, vamos tentar usar o 0 aqui para ficar mais coerente com a máscara. E aí, ele aceita. Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer, mas basicamente o BGP vai checar a máscara que está colocando com a rede que está tentando ser anunciada. E se ele perceber uma discrepância, ele vai dar o aviso que foi colocado aqui. Então, a ideia aqui que eu fiz foi o quê? Tira 1, coloco o 0 no lugar, porque essa máscara, ela compreende. Então, no primeiro octeto, é de 0 até 3, que são as redes que eu quero pegar. 1, 2 e 3, certo? Então, colocando o 0 aí vai funcionar. Mesmo que você fale, ah, mas 0 não é uma rede. Não interessa, porque eu estou anunciando o prefixo e esse prefixo incorpora a rede 1, 2 e 3. Então, deveria funcionar. Então, vamos deixar ele ali. Vamos agora estabelecer a conexão BGP com R1. Então, confit em R1, router BGP 101, que seria o AS que a gente vai usar aqui. Neighbor, que vai ser então o endereço do ISP, que vai ser 192, desculpem, 172.16.255.254, acho que é isso, né? Que eu coloquei aqui. Isso. Remote AS. E aí, eu devo ver o neighbor BGP subindo, né? Isso deveria ser o suficiente, apenas isso, né? Para fazer o neighbor BGP subir entre R1 e o roteador ISP. Então, vamos ver se isso acontece. Só checar aqui os endereços IP certinho. Para ter certeza que eu não estou comendo bola, né? Então, espera aí. Esse está certo, 172.16.255.254. E aqui no ISP, eu usei 255.201.202. É, errei, né? Não, está certo. 201.202. Pronto, subiu. Demorou um pouquinho, mas foi. Deixa eu fechar esse cara. E agora, a gente vai fazer a mesma coisa para R2. Então, o BGP está up entre R1 e ISP. E agora, em R2, eu vou fazer a mesma configuração. Então, o BGP, às vezes, leva um pouco mais de tempo mesmo, porque tem todo esse processo de estabelecimento de uma conexão TCP e etc. Então, isso consome um pouco mais de tempo. Então, o router, BGP 101 também, em R2. É o mesmo sistema autônomo. Neighbor. Mesmo neighbor, 172.16.255.254. Remote AS, 1001. É a mesma coisa aqui. Talvez leve um pouco, alguns segundos ou mais. Mas ele vai, então, eventualmente, fechar o peering com o roteador ISP. Só comentando, pessoal. Essa topologia não faz muito sentido em um ambiente de produção. Você teria formas mais inteligentes de fazer isso que eu estou fazendo. É só para realmente ilustrar para vocês as configurações do BGP em si. Nada além disso. Então, a ideia é basicamente essa. Então, os comandos e etc., para vocês se familiarizarem um pouquinho. Depois, obviamente, quando vocês baixarem esse lab, vocês podem alterá-lo do jeito que vocês quiserem e assim por diante. Bom, em R1, eu vou também anunciar as redes internas nossas aqui para o ISP, que é uma coisa que normalmente você faz. Então, aqui em R1, eu vou anunciar a rede 10 barra 24. Então, vamos lá. Aqui em R1, subiu o BGP em R2. Ótimo. Então, aqui em R1, eu vou, então, colocar um network 192.168.10.0 barra 24. Em R2, eu vou fazer a mesma coisa. Ou seja, o ISP vai estar recebendo essa rede via dois roteadores do mesmo sistema autônomo. E ela vai ter que decidir qual das duas é a melhor na visão dela. Lembrando que o BGP sempre escolhe a melhor rota. Então, uma das duas vai constar na tabela da operadora. Depois, a gente vai ver qual é. Então, em R2, a mesma coisa. Router BGP 101 network. Por que eu tenho que anunciar nos dois aqui nesse caso? Por que não só em R1? Porque se o R1 cai, eu perco a rota na operadora. Então, para evitar que isso aconteça, eu anuncio pelos dois. Anuncio pelos dois. Se o R1 cair, a rota de R2 vai seguir existindo na operadora. Se R2 cair, a rota de R1 segue existindo na operadora. Portanto, é isso mesmo que vocês teriam que fazer em um cenário real. Não exatamente dessa forma, mas o anúncio teria que ser feito dos dois lados. Senão, não tem sentido ter dois roteadores. Pronto. Então, agora, se eu for aqui no roteador ISP, e eu der o comando aqui, value.bom.show.ip.route, eu devo ver a rota BGP aparecendo aqui. E vocês percebam que a rota que está chegando para mim é a rota prendida via R1. Obviamente, se eu mato R1, a rota que vai aparecer para mim é a rota via R2. Então, a ideia do BGP é simples assim. Então, basicamente, agora, ISP tem a rota para a rede 10. Eu poderia, em tese aqui, já pingar, por exemplo, um dos PCs lá embaixo e ele deveria me responder. Então, 192.68.10.1 e 10.2. Então, estou conseguindo pingar. Obviamente, se eu pingar o 2, ele vai responder também. Então, perde primeiro, porque tem a resolução de ARP, etc., mas, eventualmente, funciona. Está bom? Então, aí está o nosso cenário funcionando. Então, eu tenho do ISP, ou seja, da internet. Aqui o ISP está simulando a internet. Da internet, eu consigo acessar as redes da minha empresa, a única rede que eu estou anunciando, no caso. As máquinas internas são acessíveis. Supondo que o 192.68.10, alguma coisa, fosse um endereço IP público, por exemplo. Então, eu tenho esse acesso via internet. E aqui, agora, de dentro da minha rede, de R1 ou de R2, o que eu espero é enxergar esse prefixo que está sendo anunciado pelo BGP da operadora. Seria a única coisa que a operadora... Isso daqui seria um exemplo, por exemplo... Um exemplo, por exemplo. Seria um exemplo de quando a operadora manda para mim, por exemplo, a rota full, a tabela full do BGP ou a tabela parcial. Então, tem rotas ali dentro que eu tenho que receber via BGP. Vamos supor que eu pedi a tabela full para a operadora. Eu tenho que receber isso em R1 e em R2. Então, aqui em R2, eu vou dar, por exemplo, o comando show IP route. Deixa eu ver se tem alguma coisa chegando via BGP para mim. Observem que não tem nada. Isso é o comando show IP BGP. Ele também mostra para mim as informações. BGP, a única informação que ele tem aqui, no caso, é a rede que está no network dele anunciando para o ISP. Ele não tem nenhuma rota chegando, percebe? Então, aqui tem alguma coisa faltando. Ou seja, aparentemente, lá no roteador do ISP tem alguma coisa errada. Vamos olhar no roteador do ISP. Se eu der o comando show IP BGP aqui, eu vou notar aqui aquela rota que eu anunciei, a 000 barra 6, ela não está na tabela BGP. Ou seja, mesmo eu tendo colocado ela no network, ela não faz parte da tabela BGP e, portanto, obviamente, não vai ser anunciada para baixo. Qual o motivo disso? Simples. Se eu der o comando show IP Rout, essa rota não existe na minha tabela. E lembrem-se que o BGP só anuncia rotas que ele conhece. Então, eu tenho que injetar artificialmente essa rota, essa rede, dentro da minha tabela de roteamento. Qual é o jeito de fazer isso? Vocês vão usar o comando IP Rout. Vamos ver se eu consigo com 00 mesmo. Com a máscara 252.000. Apontando para a interface Null 0. Então, injetei artificialmente a rota que eu quero fazer o anúncio dentro do meu roteador, apontando para a interface virtual Null 0. Ou seja, essa rota, na verdade, ela não vai para lugar nenhum. Como ela é uma rota sumarizada, sempre vão ter as opções mais específicas dentro da minha rede, que são exatamente essas que estão aqui em cima. Então, eu não quero realmente que essa rota sirva para nada. O único objetivo dessa rota é que o BGP olhe para a tabela de roteamento, enxergue ela e agora, então, ele possa fazer o anúncio. Então, se eu olhar de novo a tabela de roteamento agora, eu devo ver essa rota ali. E ela está aqui. Como essa rota agora existe na tabela de roteamento, eu espero que, se eu der o comando show IPBGP, eu consiga enxergá-la. E, de fato, ela está aqui. Está vendo? E pelo fato de ela agora existir, se eu for aqui em R2 e der o comando show IPBGP, eu devo ver essa rota chegando para mim. E, de fato, ela está ali. E observem que agora, como essa é uma rota prendida pelo ISP, ele mostra para mim qual é o AS, ou o ASPath, ou seja, quantos AS estão no caminho entre o meu AS e o AS onde essa rota foi apreendida. No caso, só tem um AS em cima de mim, que é o 1001, e essa rede originou nesse AS, portanto, ele mostra para mim o path de somente um AS, que é o 1001. Está bom? Então, está aí. Chegou a rota para mim. Estou feliz agora, porque está funcionando. Obviamente, se eu chegar na tabela de roteamento, eu vou ver essa rota lá dentro também. Ela está ali. Está chegando para mim via BGP. Tudo funcionando do jeito que eu queria. O que significa que agora, se lá do roteador 1, do PC1, aliás, desculpem, se eu pingar um daqueles endereços de loopback, eu devo conseguir ter uma resposta. Então, tenho a resposta do 111. Vou ter a resposta, obviamente, do 2222. E vou ter do 3333 também. Porque essas três redes estão dentro da rota sumarizada 0, 0, 0, barra 6. Legal? Lembrando, então, tudo funcionando. O nosso lab agora está 100% ok. No momento, a rota que vocês estão vendo é o PC1 vai para o switch, o switch vai, joga isso daqui para R1 e vai, então, via R1. O PC2 faz a mesma coisa. Por quê? Porque R1 é o primário da rede. Ok? Quando que R1 deixa de ser o primário nesse cenário? somente se eu matar a interface debaixo do R1. R2 deixa de chegar a R1, portanto, R2 vai entender que ele deve ser o primário. Então, eu posso mostrar isso para vocês dando um shut na interface E00 de R1. Então, vou até colocar o R2 aqui do lado para vocês verem aqui o status do R2 mudando também. Então, int E00. Meu teclado mudou aqui, peraí. Então, int E0 barra zero. Shut. Observem que vai levar um tempinho. Aqui eu vou abrir o PC1 nesse meio tempo. Vou deixar pingando. Ele está pingando agora pelo R2. Ele já mudou aqui o status de R2. Estão vendo? Então, aqui R2 já passou para ativo. Então, ele mudou. Não deu tempo, porque eu realmente queria mostrar alguns pings sendo perdidos. Mas no momento que eu fui dar o ping ali com o "-t", aí o outro já subiu. Só que agora, como está com preempt, o que vai acontecer? Deixa eu deixar, então, esse carinha aqui embaixo pingando. Vamos aqui em R1. E eu vou dar um no shut nesse cara. E vamos ver se a gente perde algum pacote nesse processo. Então, no shut. Aqui embaixo estão meus pings. na sequência 34, 35, 36. Percebam que, olha, nada foi perdido, nenhum ping perdido. Ele continua jogando. Agora voltou para R1. Ele volta para R1. Aqui em R1 eu consigo ver que ele já está como ativo. Ele mostra aqui em cima para mim ativo. Então, está funcionando. Deixa eu dar um shut de novo aqui em R1. Vamos ver se a gente perde algum ping nesse processo. Shut. Agora sim. Um ping perdido, dois, três pings perdidos, quatro, talvez isso aí. Voltou. Agora ele está via R2. Perceberam? Então, esse chaveamento de quando um cai para ele jogar para o outro, do jeito que está configurado aqui, eu tenho uma perda de alguns segundos. É relativamente rápido, mas é o suficiente para eu perder três pings. Agora, quando eu ativo de volta e o preemption faz ele voltar para R1, não tem perda, porque aí, na verdade, ele está saindo de um ativo que é o R2 para outro ativo que é o R1. Então, de novo, no shut. Quando ele sobe como ativo, já é ativo, está vendo? Já mudou para ativo e nenhuma perda de ping. Está bom? Então, tranquilo. O nosso cenário está funcionando. Legal. Só que, de novo, só voltando aqui para o nosso diagrama. Eu estou derrubando essa interface aqui, a interface de baixo, a E0. O que acontece se eu bloqueio, por exemplo, se eu derrubo essa interface de cima, que é a interface que está conectada com o ISP? Então, vamos ver. Voltando aqui para o PC1, que é onde está o ping acontecendo. Vou aqui em R1 e vou agora dar um shut na interface E0 barra 1. Opa! Às vezes, eu estou falando para vocês alguma coisa e eu erro ali a configuração porque, às vezes, eu estou falando uma coisa e eu estou pensando em outra e estou escrevendo outra. E aí, vocês sabem que é complicado. Pelo menos, para mim, é. Então, vou dar um shut agora na interface que liga com o ISP. Vamos ver o que acontece. Shut na interface. Neighbor BGP down. E aí, eu começo a perder pacote no PC. Certo? E mais do que isso, eu não tenho alteração do status do HSRP. O HSRP, para todos os efeitos, está ativo. Ele não percebeu que houve uma queda porque ele não está monitorando a interface de cima, ele está olhando somente os pacotes hello que vêm da de baixo. E isso a gente tem que corrigir porque, obviamente, você não quer uma rede que faça o trabalho dessa forma. Não é nada confiável. Certo? Então, vamos dar um no shut aqui. Vamos subir a interface de novo. Então, vai levar um tempinho agora porque tem que voltar o BGP e etc. Vocês percebem, esse daí é um tipo de problema sério, porque ainda mais quando você está rodando o BGP que leva alguns segundos para estabelecer a conexão TCP e só então começar a fluir as rotas e etc. É um problema sério que eu tenho aí. Então, olha quanto tempo a minha rede fica parada por causa de um problema de configuração. Certo? Então, o que a gente vai fazer aí? A gente vai agora, enquanto o processo está rodando, vai voltar o BGP, as rotas vão voltar e, eventualmente, o PC1 vai voltar a pingar também. Voltou já, está vendo? Então, vamos deixar aqui de lado e agora vamos fazer uma configuração para, então, fazer um rastreamento de alguma outra coisa e não só os pacotes relo. Então, como que a gente faz isso? Vocês vão usar o comando track. Aqui vocês vão usar um número, vocês podem usar o número que vocês quiserem. Eu vou usar o track1 porque é o primeiro rastreador que a gente está criando e aí eu vou usando a interrogação para a gente ver o que tem de opção. Então, track, você pode fazer um track de interface, você pode fazer um track de rota, então, depende do que você quer olhar. Eu posso, por exemplo, aqui fazer um track, vamos ver o que a gente tem de opção IP aqui. Track IP, route. E aí você pode, então, rastrear uma rota que está na sua tabela de roteamento. Ou seja, no nosso caso aqui não vai funcionar porque a gente só tem um roteador ali em cima. mas eu posso, por exemplo, falar, olha, se eu deixar de ver uma determinada rota, eu quero que você, então, ative o standby para outro. Então, vamos fazer o seguinte, para isso daí funcionar, para usar esse track mais avançado, a gente consegue fazer isso funcionar se eu alterar aqui no ISP o que ele está mandando para baixo. Então, o que eu vou fazer aqui? router BGP 1001. Eu vou tirar o network que eu coloquei anteriormente com a rede sumarizada e eu vou agora colocar o network de cada uma das redes que eu tenho. Então, 1.000 mask que é aquilo que não é muito aconselhado, mas a gente vai fazer aqui nesse caso, só para mostrar esse track para vocês. Então, estou anunciando as três redes separadamente. Deixa eu só ir em R2 e ver se... Porque o BGP leva um tempo também para fazer essas atualizações. Só vou ver se essas rotas já estão chegando aqui para mim. Já estão, está vendo? Então, as três rotas aqui, então, já estão aparecendo aqui para mim em R2. Provavelmente, estão em R1 já também. Tudo beleza. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou falar para R1 checar uma rota e vou falar para R2 checar outra, entendeu? Se R1 deixar de ver essa rota, então, automaticamente, eu quero que ele já veio para R2 e vice-versa. Então, esse é um track legal para vocês fazerem. Então, o track é p-route. Aqui eu vou checar, então, no R1, eu vou checar a rota 1. Barra 8. Reachability. Aqui a gente quer ter certeza que essa rota está lá. Está bom? É só isso que eu tenho que fazer aqui. e, na verdade, não tem mais nada. É só isso daí. Para mim, está bom. Então, eu criei um rastreador 1 aqui, checando, então, a rota 1. E aqui em R2, eu vou criar o rastreador checando a rota número para a rede 2. Então, aqui em R2, confit, track, 1. Vou colocar 2 aqui. Track 2, IP route rota 2 para a rede 2. Barra 8. Reachability. Também. E aí, o que eu fiz? Eu configurei, então, esses dois trackings. Agora, eu tenho que aplicar eles no meu HSRP. Então, R1, eu vou entrar na interface onde o HSRP existe, que é a E00. Standby 1, que é o grupo HSRP que eu tenho. Track. Aí, eu vou colocar o número do track que eu criei, que é 1. E aí, eu vou colocar ele, então, para decrementar. Ele está com o valor de 120, o R1. Lembram que a gente configurou lá atrás? Eu vou pedir para ele decrementar 20 unidades, ou seja, ele vai passar para 100 e R2, obviamente, vai ter uma prioridade maior agora, porque ele vai ser 110. Certo? Então, falhando em ver a rota 1, eu quero que ele decremente 20 unidades aqui em R1. E eu vou fazer a mesma coisa para o nosso amigo R2. A diferença é que o track aqui vai ser 2. Podia ser 1 também, pessoal. Eu só coloquei 2 aqui para mostrar que não faz diferença. Então, o int é 00. Esse track é local no equipamento, ele não precisa ser igual no grupo. Então, o int é 00. Track. Standby. 1. Track. 2. Decrement. Vamos colocar 20 também. Então, se R2 deixar de ver a rota para a rede 2, ele vai decrementar 20. Beleza? Então, só para a gente ver como que está o status. Então, show standby. Esse, o R2 está como standby. O R1 deve estar como ativo. Vamos só checar se as rotas estão em R1. Deve estar, porque senão R1 já teria passado para standby. Beleza? Então, vamos voltar aqui para o PC. PC1 que está pingando ali. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou eliminar uma dessas rotas. Como que eu elimino uma dessas rotas? Eu vou dar um shutdown na interface loopback. Simples assim. Se eu der um shutdown na interface loopback, a rota deixa de existir no ISP, que, por sinal, deixa de anunciar ela para baixo. E R1 e R2 deixam de ver a rota 1. Certo? Então, vamos fazer o teste e vamos torcer para funcionar. Então, aqui, int loop1, shut. E vamos ver o que acontece aqui em R1. Então, interface 1 caiu. Aqui, agora, eu estou olhando aqui para R1. Vamos ver o que acontece. Pronto. Mudou o status. Percebam que ainda não caiu o meu pacote. O pacote IP continua. Por enquanto, nenhuma perda. Deixa eu só vir aqui em R1 agora e ver se ele mudou o status. Já mudou. R1 agora é standby. E R2, se eu olhar, deve estar como ele já passou para ativo. Sem nenhuma perda. Perceberam? Zero de perda. Como a gente está com o preempt ativo, o que eu faço agora? Volto aqui para o ISP. Ativo a interface com o no shut. O BGP passa a anunciar essa rota de novo. R1 vai enxergar essa rota e vai automaticamente retomar o seu status de HSRP ativo. O tráfego volta a passar por ele. Ativei lá no ISP. Volto aqui. Então, PC1. Olha lá. Passou já para ativo. E eu não perdi nenhum pacote nesse processo também. Agora, o tráfego está passando por R1 novamente. Se eu derrubar a rede 2, o que vai acontecer? Nada nesse caso, porque R2 já é o standby. Certo ou não? Então, nesse caso, eu só coloquei para mostrar para vocês como fazia. Mas se eu realmente for lá agora derrubar o 2, o que vai acontecer é que R2, se eu derrubar a rede 2 no ISP, R2, que tem uma prioridade de 110, vai cair essa prioridade para 90. Vai ficar ainda mais baixo. Percebe? É isso que acontece, basicamente. Tranquilo, pessoal? Era isso que eu queria mostrar para vocês, então. Como já foi quase 50 minutos de videoaula, eu vou deixar para fazer o delício de acesso separado. Então, fica aí esse pequeno lab com HSRP mais BGP para vocês levarem isso depois. Esse lab está disponível para vocês baixarem no ambiente de aula, na seção de laboratório. Vocês podem baixar ele no formato portable e podem, então, rodar ele na casa de vocês, fazer os mesmos testes que eu fiz aqui e qualquer outro que vocês desejem. Está ok? Então, um grande abraço para vocês e até o próximo lab. Até mais!